Bem pessoal, o canal Trade with Renato está ofertando à comunidade uma assinatura que é a assinatura do Clube Ouro que é muito mais do que uma iniciação ao mundo das Blockchains e ao mundo das Decentralized Finances, as DeFi's é na verdade um curso de formação em Blockchain e Decentralized Finances aqui o assinante ele vai ter a experiência dessa imersão dentro do mundo das Blockchains e das DeFi's essa assinatura abrange não só essa experiência imersiva no mundo das Blockchains mas também acesso à sala de sinais no par BTC e USDT, sinais que são ofertados diariamente suporte exclusivo, o assinante que eventualmente queira, vamos acessar o material aqui para vocês verem acessar material e aqui tem todo o material de apoio mas vamos supor que o assinante queira especificamente abrir um wallet, criar um wallet no Metamask ou no Atomic Wallet, ele entra em imersão em DeFi, aqui vão ter módulos exclusivos, como criar uma carteira Metamask e além disso a gente vai ofertar análise, análises específicas de projetos no mundo blockchain, o usuário ele vai ter acesso a minha experiência pessoal no mundo das Blockchains e DeFi's, então um exemplo aqui na imersão em DeFi, ah Renato eu quero acessar o meu wallet da Polkadot e para fazer o seu stake de DOT pelo Nanoledger, eu ensino aqui como conectar a plataforma Polkadot Kuzama, Polkadot, elas compartilham a Polkadot Kuzama no caso compartilham a mesma sistemática da mesma plataforma, a gente pode fazer o Swift aqui para Kuzama, é só clicar em Kuzama e fazer o Swift para Kuzama, mas enfim, vamos ficar aqui na Polkadot para eu explicar para vocês como que a gente vai ofertar esse apoio. Ah Renato eu quero conectar o meu wallet aqui na plataforma de stake da Polkadot com o meu Trezor que eu ganhei do meu marido, um exemplo, eu vou ensinar como fazer a conexão, como se criar um wallet com segurança no Trezor ou no Nanoledger para poder ter acesso ao stake de Polkadot, vou ensinar como fazer a nomeação, como fazer stake via qualidade de nomeador, vou explicar como fazer o Unbound, desvinculação de fundos ou vincular mais fundos, como poder fazer o Withdraw, atual o saque dos fundos gerados aqui através de stake, vou ensinar também um exemplo, né? Ah Renato, eu quero fazer stake de Magic pela rede Ethereum, vou ensinar como fazer a mudança de rede da mainnet, da Ethereum para a BSC, por exemplo, aqui no Metamask e a gente poder cambiar aqui, fazer o câmbio da rede Binance Ethereum para a rede BSC e ali a gente poder explorar os stakes da rede Binance Smart Chain, sair aqui do stake da Magic, migrar para o stake da rede BSC, vou ensinar como fazer o Withdraw aqui do stake, como gastar menos gás na hora de fazer o Reis stake, enfim, tudo isso vai ser objeto dessa imersão no mundo, do mundo das DeFi dentro da assinatura do Clube Ouro, lembrando que quem já é assinante da sala de sinais, não precisa fazer uma nova assinatura, porque já vai ter acesso automático aqui ao Clube Ouro e na verdade eu vou estar dando muito mais do que uma mera formação em Blockchains e DeFi, eu vou estar compartilhando compartilhando todo o meu conhecimento no mundo das Blockchains e das DeFi, inclusive aqui também eu vou compartilhar as minhas estratégias nos DeFi Games, principalmente dentro do Mega Crypto Polis, ensinando como a gente pode aumentar o nosso patrimônio dentro desse metaverso sem ter que aportar, ficar aportando mais dinheiro novo e ensinar como a gente pode remunerar melhor o nosso patrimônio aqui dentro desse metaverso, aumentando aqui a produção não só nas indústrias e enfim, até numa residência onde a gente coloca dois avatares para reproduzir, lembrando que tudo nesse jogo é uma NFT, cunhada na rede de vegetério, eu jogo pela rede Tron justamente para gastar menos gás, mas tudo isso a gente vai ofertar todos esses ensinamentos aqui no Clube Ouro, cuja assinatura custa 300 reais por mês, lembrando mais uma vez que quem já é assinante da sala de sinais já tem acesso automático a toda essa plataforma e a todos os módulos já incluídos nessa plataforma, tá bom pessoal? Qualquer dúvida é só chamar aqui no grupo de apoio que vai estar na descrição do vídeo. Grande abraço, muito obrigado!